É tudo firme, tudo firme É tudo firme De capa, de novo tempo Faz leis, escolas fortes Meu tempo tão limpo Olhei, se sigo sem corda Pai garoto, homestack Caio, sou um vatma, Christian Bale Não ligo pra Jumpscares Vejo luzes, Jumpscares Black Power, Ludacris Brancos ao meu redor, o Chris Mano os negros, bad boys Sando lá, Rove, Jack, boys Sou como, sou um handslender Amar-se os dentes, um é banda Gangue, cook, cook, gun Tira esse mano como se fosse bamba Seis, Deus, não gosta de mim Seis da manhã no estúdio assim Seis da tarde, eu tô na avenida Seis vira a pena mesmo assim no vejo Eu posso correr tipo faixa, grama Conceito, ice, hell, dish, camp Conta o mundo tipo Bill Green Vários flores com Bill Green É apenas um filme Todos eles sem corda Corridos e escorros, filhos Você não pode correr assim Nós somos o crime Vamos assinar de ser hard Corridos e escorros, filhos Fundo no carro de Comar Filho É tudo firme, tudo firme Yeah, yeah, yeah To let it go more B-me, come more B-me Come more B-me É tudo firme To let it go more B-me To let it go more B-me, come more B-me Histórias como Lara, Jim Crises pro deles como Jim Canela, cruzem a cidade Minhas roupas antiguidade Vocês como em 2012 E minha rádio trocava voz Romance, você entende o romance Eu não falo, como em lança Você vende aquele ano Yeah, eu falo, eu te amo Tudo em minhas costas Motobah em alguma costa Rank em todo ano Yeah, 13 não é só um número Chego como só um mano Yeah, ainda tenho seu número Então eu espero só baixar E eu posso chegar Yeah, como em 2012 Eu lavo essa vida, eu como doze Eu apareço em vários lugares Yeah, como do Tomahawk Vem sumir dos atilão Te encontro em alguns horários É apenas um filme Todos eles sem cortes Corredes, corredes Você não pode correr assim Nós somos o crime O assassinato ser hot Corredes, corredes Unidade como afim Yeah, yeah Tudo em sono Yeah, eu lai como afim É apenas um filme Yeah, yeah Eu lai como afim E aí Yeah A CIDADE NO BRASIL